Bora mudar de assunto? Uma médica foi autuada em flagrante por policiais militares por atacar moradores do bairro da Pituba, aqui em Salvador, com choques elétricos e spray de pimenta. Imagens gravadas por uma testemunha mostram a ação da mulher que discute com o homem e joga em spray no rosto dele logo em seguida. O caso aconteceu na noite deste sábado na região da Lagoa dos Patos, segundo a Polícia Civil, após a denúncia, policiais militares chegaram ao local, encontraram as vítimas caídas ao chão e autuaram a suspeita em flagrante. Depoimentos das vítimas, que estavam passeando com cachorros no momento do crime, foram coletados. Que situação, viu, rapaz?